Hoje eu fui levar a Maggie no veterinário, só que dessa vez foi diferente e eu vou contar pra vocês porquê. Aqui no Tuti Animari tem a doutora Camila, que é a primeira e única veterinária da Maggie desde quando ela era filhote. E hoje a doutora mostrou pra gente o seu amiguinho novo, que é um ouriço ou porco espinho. A Maggie não parava de cheirar e tava tipo, isso aqui não é um cachorro. Eu nunca tinha visto um porco espinho de perto e é muito fofo. Sério, gente, olha esse narizinho. Mesmo ele sendo fofo, ele continua tendo espinhos. Pelo vídeo parece que são pelos mais grossos, mas não, gente, são espinhos mesmo e machuca. Então pra segurar ele tem que ir com muito cuidado, senão vai furar a mão. Olha aí, o meu dedo até saiu um pouquinho de sangue. E a Maggie ficou toda preocupada, tadinha. E mesmo assim a Maggie continuou bissecada pelo porco espinho. Maggie, eu sei que é legal, mas não dá pra você brincar com um porco espinho. O nome dele é Shiro e ele é um filhotinho, por isso que ele ficou bem quietinho na minha mão. Mas a doutora falou que ele é mais noturno, então de dia ele fica quietinho e de noite ele faz a maior bagunça. Tchau, tchau. Obrigada.